Ela casou mesmo? Ela se casou e teve um lindo bebê Depois que a gente separou minha vida não mudou Igual ao dela eu não tive um plano B Até perguntou e como eu estava fingindo Disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja O dela compra as de família do lado Me bati com meu passado Na fila de um supermercado Levei três segundos para Tentando reconectar minha mente em volta do passado E na mão dela uma aliança no dedo Uma forma de carinho chamar um tal de pedro Que vem no colo de um senhor E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou e teve um lindo bebê Depois que a gente separou minha vida não mudou Igual ao dela eu não tive um plano B Até perguntou e como eu estava fingindo Disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja Ela se casou e teve um lindo bebê Depois que a gente separou minha vida não mudou Igual ao dela eu não tive um plano B Até perguntou e como eu estava fingindo Disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja O dela compra as de família do lado O dela compra as de família do lado O dela compra as de família do lado O precepe da sofrência bebê Legenda por Sônia Ruberti